WB Motors aqui no Somarcas Autoshop, tanto no primeiro piso quanto no segundo, trazendo muitas oportunidades pra vocês e o que a gente tem hoje, hein Salvo? É isso mesmo, Renatinha. Pessoal, vamos começar com um carro pra família. A família aumentou, esse aqui é um sete lugares, um dos mais vendidos do mercado. Tiguan 2018, versão Allspace, Comfortline, saindo por apenas 146.800. Carro sete lugares, com banco de couro, câmbio automático e central multimídia, Renata. E também com dois anos de garantia, ele vai sair por quanto? Vai sair por apenas 146.800, Renata. Agora, se você prefere um carro menor, mas também com excelente espaço interno, tem o Honda Fit. Exatamente, é um carro compacto por fora e espaçoso por dentro, pessoal. 2015, motor 1.5, câmbio automático e banco de couro, saindo por apenas 69.800, Renata, com dois anos de garantia. E agora, bora pra próxima oportunidade, que é um Uno, com dois anos de garantia, que é carro com excelente custo-benefício, né, e Salmo? Exatamente, Renata. O queridinho dos brasileiros, né, pessoal? Fiat Uno, motor 1.4, esse aqui é o Uno Way, tá com apenas 86 mil rodado, 2016. Pessoal, saindo por apenas 48.800, com dois anos de garantia. E como você falou, Salmo, quem tá querendo um carro maior, que a família cresceu, tá aqui. Mas também, férias, tá aí também, né? Exatamente, tá chegando às férias, mais um SUV disponível pra venda, 2014, com apenas 92 mil km rodado. Você leva essa joia pra casa, Export Freestyle 1.6, câmbio manual, 2014, Renata, saindo por apenas 57.800, Renata. Gente, SUV com custo-benefício tá aqui, ó. E seu carro também tá aqui na WB Motors, o sua marca é Autoshop. Vem correndo pra cá, não perde mais tempo, não. Vem pra cá. Vem correndo pra cá, não perde mais tempo, não perde mais tempo, não perde mais tempo.